Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao CCNA for All. Prometido é devido, hoje trago-vos aqui mais um cenário de troubleshooting, ok? Em que vamos falar deste bonito cenário que temos aqui. Vamos aprender alguns elementos fundamentais que nós temos que ter a máxima atenção e a máxima noção quando a gente faz uma configuração de um site, o site VPN. Os possíveis erros, as possíveis falhas que podem ocorrer, ok? Então nós vamos, de certa forma, analisar os logs de trás para frente e de frente para trás. Marcio, boa noite, Marcio. Marcio, eu estou triste contigo, meu. Teus telefones só dão desligado. Teus telefones só dão desligado. Mas depois a gente fala. Assim que terminarmos, nós vamos ficar aqui pelo menos uma hora. Após essa uma hora, nós voltaremos a falar, ok? Então, sem mais demora, o lema de hoje entrou, partilhou, ok? Vamos tentar puxar mais jovens para aqui, ok? Eu poderei estar a falar português, poderei estar a falar inglês, porque, de certa forma, já me foi cobrado. Às vezes eu falo, faço a mistura dos idiomas, mas o conteúdo que eu trago para vocês não é em português. Por isso, muitas das vezes eu falo as duas línguas ou faço essa mixagem dos dois idiomas, ok? Sem mais demora, nós temos aqui um cenário que representa o site A e o site B, em que no site A nós temos uma FortiGate e no site B nós também temos uma outra FortiGate. Nós poderíamos criar esse cenário em ambientes com diferentes tipos de vendors, ok? Imaginemos que são duas entidades e essas duas entidades pretendem fechar um túnel IPsec, ok? O primeiro passo a ser feito para a implementação de um túnel IPsec é a primeira abordagem que poderá ocorrer entre os diferentes membros de cada um dos sites, os técnicos, que na qual irão partilhar um ficheiro, ficheiro US, que eu também vou partilhar com vocês, ok? É um ficheiro que... deixa-me ver aqui... Acho que ele está a abrir agora aqui... É um ficheiro que... deixa-me abrir aqui... Não é este... Eu já preparei aqui para vocês, ok? É um ficheiro que na qual vocês podem ver aqui, acredito que conseguem ver de certa forma... Isto é um template que vocês podem encontrar na internet, podem encontrar em vários outros locais, ok? O que contém nesse ficheiro? Nesse ficheiro vai conter o nome da empresa A e o nome da empresa B. E depois vão fazer a troca de informações desde o nome do técnico que poderá fazer parte do projeto... Do projeto da implementação do próprio site-site VPN. Depois, vamos trocar contactos para facilitar o processo de implementação de uma VPN, ok? Vão fazer a troca do... Vão fazer a troca dos IPs, isso é... Muitas das vezes as pessoas chamam dos peerings, ok? E aí nós chamamos de concentrator, ok? E posterior temos as fases que são analisadas durante a implementação de uma VPN. Ou de uma implementação de um site-site VPN, ok? A primeira fase é a fase onde a gente vai determinar qual é a versão da VPN que vamos utilizar. Boa noite, Cláudio Dias e bem-vindo. Qual é a versão do IPv que vai ser utilizada? Se é o IPv2, se é o IPv1, ok? And... Já estava aí para o inglês. E qual é a versão do IPv que vai ser utilizada? Se é IPv4 ou IPv6? Depois temos... Na mesma fase 1, temos a partilha da pre-share key. Que é a chave que é partilhada entre a empresa 1 e a empresa 2. Posterior, passamos para a fase... É, por isso mesmo. Vamos puxar, vamos puxar, Domingos. Vamos puxar, vamos puxar aqui o pessoal para entrarem. Porque são vocês para partilharem. E quanto mais partilharem, mais pessoas vamos poder ajudar a trocar ideias e ter conhecimento a nível de troubleshooting, a nível de VPN. Esse é o nosso lema de hoje, ok? Então, nós temos aí o tipo de encriptação. We must match the type of encryption from empresa 1 para empresa 2. Vamos trocar esses dados. Depois também temos aí data integration, diff, helm, group. Isso é um template básico que é partilhado entre as duas entidades. Mas, mesmo partilhando esses dados, muitas das vezes acabamos por cometer erros. O que é que acontece? O túnel não sobe. Não estabelece a conexão. Tentamos fazer pings de um lado para o outro. Ficamos atordoados. A procura de onde é que pode estar a causa de não termos o túnel up. Então, começamos logo a fazer o despiste para podermos verificar em que ponto é que a gente falhou e qual é o ponto que a gente pode melhorar, ok? Para quem está aqui, vou só dar um toque aqui à malta do Instagram. Hello, guys. So, we are live right now. If you want to enjoy to this video, you should go to my YouTube channel. I let the link below, ok? If you want to follow us what we are doing now, you should get into this link. And you will see, we are on YouTube and we are talking about IPsec troubleshooting, ok? You should go there because we will keep here, ok? Então, é desta forma que nós vamos dar início e olhar para as especificações do nosso túnel, ok? Eu sou a entidade A e eu não conheço a entidade B, ok? Mas, nesse cenário, eu vou simular que eu já conheço a entidade B. Mas, juntos, vamos analisar os possíveis erros, vamos analisar a fase 1, a fase 2, até o nosso túnel estar estabelecido e termos a nossa conexão app, ok? Didática. Temos muito conteúdo didático para entender como fazer a interpretação de um troubleshooting about IPsec VPN, utilizando FortiGate, ok? Eu vou dar início aqui aos meus routers, ok? Vou iniciar aqui tudo. Lembrando que, para este lab, eu estou a usar o Pinet Lab, ok? Para poder simular esse lab, eu estou a utilizar o Pinet Lab. E é no Pinet Lab onde a gente vai correr todas as configurações, ok? Temos o Pinet Lab, temos dois computadores, criei aqui um pequeno ISP com DNS interno, que é para a gente poder fazer aqui a nossa simulação, ok? Se houver... Yuri, seja bem-vindo. Se houver alguma dúvida, alguma questão, ou eu estiver a correr muito nos esclarecimentos, você pode me parar e dizer que eu preciso mais explicações sobre isso e isso, ok? Eu vou estar aqui, porque estamos aqui para falar, ok? Mr. Caneca, você está lá? Porque nós temos... Estou sim, estou sim. Boa noite, todos estão. Temos aqui um guest que é o Mr. Caneca, mas eu vou deixar que ele se apresente, que é para dizer quem é o Mr. Caneca. Força! A todos que nos acompanham, muito boa noite. Eu sou o João Caneca. Não vou dizer seguidor, o Pilo não é do Engenheiro Neto. Estou na trilha do CCNA. Pronto. Apenas isso, só de computação, e estamos aqui para hoje aprendermos um pouco mais. Ok, boa, boa. Ainda temos mais outros convidados. Eu sei que os outros convidados ainda estão a descansar, mas nós somos daqueles que optamos pelo velho ditado, camarão que dorme, a onda leva. Eu não sei se vocês conseguem ver bem os comandos, mas se não tiverem a ver perfeitamente, eu vou procurar aumentar aqui o zoom da nossa página. Ok? Deixa eu ver onde é que eu aumento aqui a preferência, que é para vocês poderem ver bem os comandos que eu vou estar a executar. Ok? Acho que é mais ou menos aqui, não. Profile. Ok. Test. O que é isso? Deixe-me colocar... Ok. Acho que 16 já fica melhor. Ok. Acho que 16 já fica melhor. Ok? Bem, eu vou fazer agora o login a Fortinet. Quem tiver alguma dúvida sobre Fortinet, vocês também podem questionar. Ok? Eu terei muito gosto, se for o caso, a gente... Depois a gente faz aqui um... Faz aqui uma didática sobre Fortinet, ok? Que eu já tenho feito muitos vídeos sobre Fortinet, ok? By default, I'm using admin, show system, interface. I wanna see which IP. This is my IP, but I don't know if... If I'm allowed to... To get in there before I should try to ping, ok? Ok? I'm not allowed because I'm using an Adam. Boa noite, Augusto Teixeira. Boa noite, Augusto. Augusto, tu não terias que... Tu tias que estar cá, Augusto. O que é que se passa? Eu vou já te puxar aqui. O teu lugar é aqui desse lado. Hoje tu fazes parte dos convidados. Estás a fazer o que aí? Olha, temos aqui também o professor Elomé. Ele tinha que estar aqui também. Deixa-me ver aqui o Augusto. O Augusto. Ok. Augusto, venha daí. Venha daí. Venha daí. Venha fazer parte daqui do nosso painel. Ok, eu vou ter... Eu já estou a puxar sim, Augusto. Kleber Ribeiro. Boa noite. Ok. Agora eu vou criar aqui uma rota porque eu não tenho acesso a firewall, ok? Não tenho acesso a firewall. Vou criar aqui uma rota básica, ok? So... Ok. Sorry. Static. Ok. Which route I will use? Ok. Já temos duas rotas estáticas lá. Eu vou criar mais uma agora. Config. Router. Static. So, eu vou configurar a static route on the 40 gate, ok? Isso é a forma que nós fizemos. Edit. It will be 3, porque é a terceira, ok? Ok. Ok. Destination. And... It's 10.22.22.22.0. 55.55.55.0. So, if you want to know more about 40 gate, don't worry. You can talk to me. I will... I will change. Oh, I will share my knowledge with you. There is no problem, ok? Because this way, I will learn two times more. I will learn two times more, ok? Now is one, ok? Set device port. Should specify the port that the traffic will go, ok? Port 3, ok? And you should do N. Ok. Now let's go to see if I'm able. So, now I'm able to ping to the 40 gate, ok? Augusto, I'll send you a link. Basta tu acceder zaí, ok? We will do this on the other 40 gate too, ok? Let's go. But we will not work too much on the graphic interface. The troubleshooting we will do on CLI command, alright? Which will be admin, and the password is that one, ok? Ok, this is the one, that is the one 40 gate. I will reduce to see well, ok? This is the first 40 gate. And this is the, esta é a primeira empresa, esta é a empresa A. Então, vamos, vamos agora a fazer o mesmo na empresa B, ok? Admin, because I cannot access the, directly, ok? Show route statica, ok? Because I, first of all, you should know how many static routes do you have, ok? If you don't, doesn't know, you will have a problem, alright? Config. Config, ok. Router. Statica. Ok. It will be edit. Alright, swing. Set. Alright. This is also the destination, because we will use this, this interface only for management, ok? 10.20.22.0.255.255.255.255.0. Set. Getaway. 192.168.50.1. Set. Default. No. Yes. Port. 3. Ok. And now show system interface. Oh, sorry, show system interface, question mark. A IP é aquela, ok? Vamos lá. Ok. Agora, Domingo Xilala. Domingo, estás à vontade? Se quiseres até, eu posso te mandar um invite. Posso te mandar um invite e entrares aqui para conversarmos um pouco. Porque isso aqui é CCNA for all, ok? Estamos aqui para, sem tabus, nós podemos falar à vontade. Se quiseres entrar aqui, dá-me um toque ou manda-me uma mensagem que a gente te puxa aqui para participar, ok? Não há temas. Se quiseres fazer perguntas, está à vontade. Vamos embora, ok? Por isso é que nós estamos aqui para desmistificarmos, ok? Primeira coisa, eu vou mostrar-vos. Nós já temos os nossos túneis feitos. Eu podia configurar os túneis sem temas, ok? Não há nada. Não há bicho de certo cabeça, ok? Mas como nós temos, por exemplo, para configurar um túnel VPN, a primeira coisa que eu já falei é aquela partilha do template que na qual... Hello, Hugo! Hugo Gomes, boa noite! Hugo, go to my YouTube channel. We are there, ok? Estamos no YouTube, estamos no YouTube, ok? É aquilo que eu disse. Para criarmos uma VPN, primeiro temos que fazer a partilha de ficheiros. Ou partilha de um template que na qual vamos trocar informações entre a empresa A e a empresa B. Depois de preencherem todos os campos necessários, é que passamos à execução da implementação da VPN, ok? Eu, no meu caso... Ou, no nosso caso aqui, não vou dizer mais eu, porque estamos todos aqui. Nós configuramos aqui o nosso IPSec, ok? No nosso IPSec, nós temos aí... Vou mostrar aqui. Nós temos aqui o nosso IP que faz o peering, que é o Remote Gateway, que é o IP da empresa 2, ok? E depois temos a precherqui, temos o Propose, que é a fase 1, onde a gente faz a troca do tipo de encriptação, ok? E temos também a fase 2, onde nós temos a outra fase de encriptação e onde nós vamos fazer o match da nossa rede local para a nossa rede remota. A rede remota é a rede do nosso site, toda a nossa empresa número 2, ok? Augusto, seja bem-vindo. Augusto, o teu microfone está off. Boas, agora está off. Muito obrigado. Mas estamos ali a ouvir um pouquinho baixo. Ok. Vamos deixar... Augusto, as pessoas querem saber quem é o Augusto. Ok, presta apresentação. Ok. Posso? Pode, estás à vontade, Augusto. Ok. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o... Algo queSecretário que é você é um comissão sobre a sua necessidade. E agradecer a muita briefing com as subsidias por quê? É uma High High Highs, Dr. Algo queれてi muito, 단 que nước o Topia Anime já tem como passar para irst. por causa do tempo que a sociedade são um pouco mais tudo um bocado o que a sociedade virou a sociedade e o momento está em casa preparado para o avião quando a sociedade é uma situação é uma situação OK Augusto, depois procura melhorar um pouco o teu microfone para ficar um pouquinho mais audível, porque eu sei o som saiu, mas saiu um pouquinho baixo, ok? Se calhar também muita gente não me conhece, hein? Eu também às vezes quando entro não quando entro não me apresento, só vou já direto ao tema eu sou da UEDUANET, trabalho com network acessivelmente 11 anos e estou nessa senda de partilha, de conhecimento a nível de network firewalls, já um bom tempo o canal CCNA for All nasceu em 2016 e de lá pra cá já tivemos muita, mas muita gente que conseguiu ingressar no mundo tecnológico graças ao que temos feito, por isso é que eu espero que vocês continuem e façam daquilo que eu faço façam uma redistribuição a nível dos protocolos dinâmicos que nós conhecemos façam sempre uma redistribuição e aí vocês vão ver que o broadcasting vai chegar para todo mundo ok? nós temos aqui já as nossas firewalls em pé ok? mas nós não temos ainda nós não temos ainda as nossas rotas configuradas ok? o Domingos o Domingos faz aqui já uma questão o Domingos é sobre VPE nas linhas de comando elas são muitos e eu gostaria de entender como entender comando por comando Domingos vamos sim senhor vamos sim senhor desmistificar os comandos essenciais ok? que a gente vai ter que prestar atenção ok? por quê? porque o nosso objetivo aqui é localizar onde é que está o possível erro por que que o túnel não sobe ok? então nós vamos entender o porquê e tu vais ver como é que a coisa vai sair de forma bem estruturada mas vão dizer não, mas isso é coisa que nós ele já fez já está tudo feito não eu vou vos dizer uma coisa nós fizemos todos nós fizemos sempre quase a mesma coisa o que a gente procura fazer dessa mesma coisa que a gente faz diariamente é melhorar a forma de como é feita por isso dessa forma eu vou procurar vos interiorizar e vos mostrar que às vezes as coisas já andaram à vossa frente só que faltava um toquinho que é para vocês perceberem que é isto é aquilo que a gente tem que analisar ok? o primeiro passo é garantir os PCs têm que ter internet ok? vamos lá testar se os PCs têm internet mas é uma internet que eu criei de forma fictícia ok? são 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 coisas que eu que eu gosto nos meus labs eu gosto de fazer não gosto muito de ligar o mundo o mundo real ok? vão voltar a me dizer prof está a usar XP e eu gosto eu gosto eu gosto de usar XP porque o XP é muito leve ok? eu gosto de usar o XP porque o XP é muito mas muito leve ok? eu vou fazer aqui um ping para www.ccna for all temos que ver o nosso ccna for all a resolver se não as coisas aqui na maioria dos exemplos que eu faço eu uso muito páginas minhas uso muito isso que é para mas também aquelas questões de direitos e não sei o que as pessoas podem bloquear não consigo pingar espera lá o que se passa nossa internet não está em cima vou tentar aqui .fortegate.com pronto o nosso DNS para o ccna for all não está a responder mas o da Fortegate está operacional quer dizer que temos internet e estamos em condições de fazer um site site VPN vamos lá olhar para nossa firewall A ok? na nossa firewall A o que é que nós temos aqui? vamos entrar na nossa firewall A vamos primeiro estabelecer o roteamento ok? e depois testar se vamos ter o nosso túnel em cima ou não se o nosso túnel não subir aí vamos passar para a linha de comando que é o command line com command line interface e vamos começar a correr os comandos de debug ok? para para percebermos o que é que pode estar a originar ou quais são os possíveis erros que nós vamos encontrar nas nossas configurações ok? ok o que nós queremos aqui temos internet access ok deixa-me ver aqui o que é que eu tenho mais primeiro é que eu vou ter que criar uma rota estática ok? para dizer olha quando eu quiser ir a rede X eu vou ter que passar pelo túnel X ok? então vamos vir aqui eu já criei eu acho que eu já criei os adresses se eu não me engano pronto eu não sei qual é a rede do lado B mas é aquilo que eu já disse vai haver uma partilha de informação entre a empresa A e a empresa B em que na empresa A vai disponibilizar quais são os ativos que tem que tem que trafegar no circuito VPN esse documento é partilhado com os dois lados ok? então eu já estou a ver aqui que neste lado é 30, 30, 30 então eu no A vou fazer aqui 10.30.30.0 prefixo 24 porque eu estou a permitir toda e qualquer rede que eu vier com o endereço 10.10.30 eu da minha rede consiga fazer o ping diretamente para ele ok? e vai qual é a minha a minha porta de saída a minha porta de saída vai ser o túnel qual é a interface que vai fazer a comunicação do meu PC local para permitir ir ao outro site vai ser o túnel então eu vou selecionar aqui o meu túnel e vou fazer ok mas vocês estão a ver que a porta do túnel está vermelho ok? por quê? porque o nosso túnel ainda está embaixo vamos agora aqui vamos já criar aqui a nossa política ok? vamos criar já uma policy que são duas políticas ok? que nós vamos ter dois sentidos que é permitir o tráfego de dentro de dentro para fora e de fora para dentro ok? estávamos aqui e vamos criar aqui a nossa política para quem tiver dificuldades quem não conhece Fortinet quer aprender mais sobre Fortinet Firewall vocês podem contar comigo ok? ok deixa eu meter aqui eu vou dizer LAN tu remoto ou bem dizer vou dizer para ser mais mais preciso MP01 tu MP02 ok? quer dizer da empresa 1 para a empresa 2 então eu vou dizer aqui da empresa 1 o tráfego vem da minha LAN e vai para o meu túnel ok? depois a source a minha source quem é a source? a source é de onde vai partir o tráfego é a minha origem ok? então a minha origem é a LAN deixa eu ver aqui a minha LAN é o 10 21 21 ok? esta é a minha LAN e qual é o meu destino? é o meu remoto LAN que é o 10 10 10 30 então vou adicionar aqui oh desculpa aí não aqui ok? e depois vou aqui também nós temos uma particularidade nós podemos determinar quais são os serviços que estarão disponíveis a passar por esse túnel ok? então para o nosso exemplo nós vamos deixar oh mas para ambientes de produção ou ambientes reais é sempre bom filtrar aquilo que você quer permitir que passe pelo túnel ok? para melhor controlo e melhor saber o que que você está permitindo isso a nível de segurança é fundamental não precisamos utilizar NAT ok? depois eu vou gerar aqui as sessões que é para gerar uns logs e vermos o que está ocorrendo no momento criamos a nossa primeira política que é de dentro para fora da empresa 1 para a empresa 2 mas precisamos criar outra que é da empresa 2 para a empresa 1 então vamos fazer o que? vamos clonar isso já é uma técnica que é algo que a FortiGate permite e vamos entrar nela ok? e vamos mudar aqui os nomes vamos fazer MP02 U MP01 ok? habilitamos tem que apagar aqui isto que é para ele não ter logs repetitivos e habilitamos nós temos em condições normais nós teríamos o nosso túnel em cima ok? nessa condição mas também temos que fazer o mesmo no outro lado mas no outro lado para ficar sem bateria deixa eu só ligar aqui o carregador senão a nossa live vai para vai desligar ok? agora está melhor pronto vamos agora na empresa 2 ok? imagina agora é a empresa do Augusto né? que o Augusto está lá do outro lado está fazendo a configuração também e depois o Augusto vai me dizer epá Neto eu já fiz as configurações agora é hora de começar a correr os testes e verificar se está tudo como manda a lei ok? o Augusto também vai vir aqui e vai entrar para vai criar a sua rota estática primeiro que também não existe ok? vamos reduzir aqui eu quero reduzir um pouco a tela ok? que é para podermos ver tudo vamos vir aqui e vamos ver se o Augusto já tem rota estática para o túnel da empresa 1 se houver uma questão o domingo escalado ele quer participar olha por acaso eu ainda tenho aqui espaço vamos fazer assim eu vou lançar aqui o convite né quem tiver disponível vai entrar porque isto aqui é o CCNA for all isto aqui é mesmo for all ok? bem eu tenho aqui mas ainda não tenho a rede do túnel deixa-me só ver daqui a pouco eu vou partilhar aqui o link no chat para vocês poderem entrar ok? vamos agora aqui estou a entrar aqui estou na firewall da empresa do Augusto e vamos configurar a rota estática para mandar também para o túnel lembrando que aqui 10.21.21.0 prefixo 24 olha muita atenção a essa história dos prefixos ok? vamos mandar aqui para o túnel e depois vamos fazer um ok vamos lá ver se a nossa rede está certa se é mesmo 21.21 vamos voltar aqui a nossa topologia sim está certa agora vamos criar o nosso a nossa política de entrada e saída ok? para isso vamos aqui policy object firewall policy any doubt até agora alguma dúvida está claro ou vai começar a aquecer quando a gente tiver a falar na linha de comando é strong is there só hoje eu estou a fazer o esforço de falar mais português do que o inglês espero que me compreendam mas é mesmo uma grande luta que eu estou a fazer para procurar falar mais o português do que o inglês ok? porque não é fácil é eu estou mais com a tendência mesmo do inglês do que nos meus lives estar a falar português ok pronto isto ficou um pouquinho lento não sei porquê pronto depois de lhe dar o carregador a coisa começou a ficar lenta vou tirar o carregador e vamos ver se ele vai ficar mais rápido o que é que pode estar aqui a consumir tanto deixa só verificar aqui algo tem máquina no instante ficou assim um pouquinho lenta eu quero retirar aqui algumas coisitas eu não sei porquê se calhar alguém já deve estar aí a tentar invadir fechar aqui algumas coisitas boas vamos voltar aqui pronto então vamos criar aqui a nossa regra não é que é para vamos fazer MP espaço 02 tu sorry eu posso meter tudo maiúsculo tu em pé espaço 01 minha voz está falhando a conexão com a sua internet está boa a sua voz está falhando um pouco se calhar estou a ter aqui algum delay a nível de network e agora não consigo trocar agora não vou conseguir trocar agora sinceramente não vou conseguir trocar eu acho que se calhar daqui a pouco o avião passa por aí e a conexão vai subir e que eu estou a usar uma boa internet mas não sei o que é que se passa ok lan aqui vamos o mesmo que já fizemos na empresa A vamos a fazer na empresa B ok o serviço já volta ok desativem o NAT e ativem os logs all session ok vamos fazer um clone olha eu como também se calhar estou a transmitir aqui no no instagram eu vou parar aqui o instagram ok só para ver se a nossa a nossa conexão volta ao speed ok vamos lá ver agora se a comunicação volta ao speed pronto já temos aí ok acho que a coisa agora parece que vai vai pegar fogo senão vamos ter vamos ter que procurar aí um patrocinador né que é para ver se a gente consegue meter aqui uma internet é para mas também podemos meter a internet maior do mundo e e na mesma vamos ter esses delay não é Augusto como é que estamos aí como é que estamos aí pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou me ligar aqui também ao youtube que é para estar acompanhando e a ver o estado do link não é para ver se dá para dar uma melhorada ou se a gente consegue fazer fazer algo que melhora um pouco o sinal não é todos os possíveis bloqueio que tenho porque eu estou a utilizar eu tenho uma empresa A vamos a fazer na empresa ok mas eu aqui no youtube eu consigo ouvir perfeitamente então vamos a isso vamos a isso pode mesmo assim porque é o que nós temos e se Deus abençoar nós vamos conseguir melhorar e vamos ter aqui uma melhor conexão ok já melhorou não é boa 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 isso quer dizer que Deus está conosco e se Deus está conosco mais ninguém está contra nós ok porque eu quero que ela melhore mesmo porque a melhor hora é a hora do troubleshooting ok nós agora estamos só a fazer aqui criar Marcos Gomes boa noite nós aqui estamos a criar aqui o cenário todo MP espaço 01 MP 02 até aí temos todo o nosso cenário criado mas infelizmente o túnel o túnel não sobe o que é que pode estar a ocorrer por por que o nosso túnel não sobe aí começamos já as ligações começamos já epa eu vou ter que ligar para o Augusto Augusto você alguma coisa não fez bem você está configurando mal pronto começa a haver uma certa uma certa resistência resistência por parte de ambos técnicos ok mas nós vamos aqui procurar resolver esse tema ok é é verdade é verdade deixa 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 ver aqui rápido né apesar de que a minha máquina é é é uma máquina é um monstro meu ele é um monstro mas deixa deixa eu ver aqui porque eu também não estou a correr isso na minha máquina física ok é eu estou a correr isso no servidor mas deixa eu me fechar aqui deve ter se calhar muita aplicação porque eu estou a fazer transmissão utilizando o próprio pc mas deixa me ver aqui algumas coisitas que se calhar estão aqui a me tirar recursos também nada mal boa ideia aí então eu estou aqui a fechar algumas notas que estão aqui abertas só para tirar aqui a linha ok e dar mais folga ao nosso pc ok preciso fechar poisitas abertas fotografias e não sei o que é pronto mas eu acho que agora ela vai mas eu acho que é quem mais está consumindo aqui ok boa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Error Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto